Música Olha, eu acho que participar de realities, de oficinas e tal, isso tudo te ajuda, né? Com certeza, porque na nossa carreira a gente vai passar sempre por muitos testes, audições e tal, aí rola um nervosismo, isso pode prejudicar o seu desempenho. Música Música Tanto reality como essas oficinas e tal, né? Elas acabam sendo uma prova, né? Pra você controlar as emoções na hora de mostrar o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer. E tá preparado mesmo pra quando as oportunidades surgem, né? Porque muitas vezes elas surgem do nada, quando você menos espera, né? E se você não tá preparado, às vezes você perde uma oportunidade. Música Música Música